Porpeta recheada com queijo à milanesa, servida com molho de tomate, é a nossa receita de hoje. Gente, eu tenho aqui patinho, 400 gramas de patinho maravilhoso, lá do Big Carnes Açougue, que fica aqui em São José do Rio Preto. Mas você pode usar assém, músculo, a carne moída da sua preferência. Aqui eu tenho um pão amanhecido, que eu coloquei em um pouquinho de leite. Um pão amanhecido nada mais é do que um pão de dois dias atrás, um dia atrás. Cebola, alho. Vamos começar? Bom, primeiro então a nossa carne, né? Eu tô aqui fazendo com patinho, como eu falei pra vocês, que é uma carne magra, mas não precisa ser, pode ser a carne que você quiser. Aqui nós vamos colocar então um pouco de cebola e alho, uma cebola mais ou menos pra esse tanto de carne. Aqui os nossos temperos secos, eu tô usando orégano, tô usando um pouco de canela e um pouco de cominho e pimenta do reino. Agora nós vamos colocar o nosso pão amanhecido, um ovo e obviamente sal. Agora a gente amassa até que ponto pra você fazer então as porpetas. A hora que você já estiver conseguindo fazer as bolinhas, né? Como se você fosse fazer uma albôndega, porque tá pronto. Eu vou fazer minhas porpetas um pouquinho maior. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Pode fazer grande, tem gente que gosta bem grande, né? Coloquei um pouquinho de farinha de trigo aqui pra não grudar na minha tábua. E aí vou fazendo as porpetas. Bom, agora gente, eu vou rechear as porpetas com queijo. Bom, se você fizer ela maior do começo, você já vira a carne aqui e não precisa acrescentar mais. Como eu fiz pequenininha, eu tô acrescentando um pouco mais de carne pra tampar o queijo, porque eu queria bastante queijo. Já dei uma geral aqui na minha bancada, que eu tenho então, terminei as minhas porpetas. Elas estão aqui. Peguei dois ovos, vou bater ovos com sal e pimenta do reino. E aqui tem então farinha panko. Também coloquei sal e pimenta. Agora, gente, é só começar empanar. Óleo quente na panela, nós vamos fritar então as nossas porpetas. Com as porpetas já prontas, a gente já liga o forno, liga o forno torando, tá bom? E vamos então preparar o nosso molho de tomate caseiro rapidinho, bem gostosinho, vem? Fileto de azeite na panela. Agora a gente entra com aquela misturinha que a gente sempre usa, que é salsão, cenoura e cebola picadinha. Aqui na nossa cebola a gente já tem um alinho, que a gente picou juntos. E agora então é deixar esses legumes caramelizar e trazer sabor pro nosso molho. Gente, eu vou acrescentar um pimentão, porque eu gosto, mas não é obrigatório no molho de ninguém o pimentão, tá bom? Folhinha de louro, sempre bom. Um pouquinho de vinho tinto, que não é obrigatório, mas fica muito bom. Pra soltar ainda mais os sabores aí dos nossos legumes. Agora nós vamos temperar com os temperos favoritos, tá? Tempera com os temperos favoritos, eu tô usando páprica, tô usando alho, em pó, pimenta do reino. Secou o vinho aqui, a gente já pode vir com o tomate. Vou colocar o sal e vamos deixar apurar o nosso molho. Acrescentei cheiro verde no nosso molho. Agora eu vou colocar um pouco de molho numa forma que pode ir ao forno. Bom gente, eu coloquei um pouquinho de molho por baixo, que é por petone aí não grudar. E aí eu coloco ele, os porpetone tudo aqui na forma. Vou cobrir com o molho de tomate. Agora é só cobrir de queijo mussarela. Forno bem quente, torando, sete minutos, que é pra ele terminar de cozinhar sem ressecar, tá bom? Gente, olha que coisa gostosa, feita com carne moída. E as minhas 400 gramas deu 4 porpetone imenso, delicioso. Vamos abrir um pra ver? Gente, olha só que receita deliciosa, queijo escorrendo, uma receita perfeita pro domingão em família, não é mesmo? E não se esqueça que se você quiser rever essa receita, é só ir lá no nosso canal do YouTube, Maluvisita, canal do YouTube com várias receitas. E não se esqueça de se inscrever e de acionar o sininho, que é pra você então receber as notificações dos nossos novos vídeos. E outra coisa, hein? Deixa um recado lá na receita pra mim. Eu vou amar te responder. E também segue a gente lá no Instagram, arroba Maluvisita, todo dia a gente posta alguma coisa diferente. Vamos provar?